Cidade de Loura Cidade que me conduz Aos encantos sagrados e profanos por a fé São Salvador Sou negro sem senhor Sou fruto de um amor De justiça e educação A liberdade caminha nesta cidade Buscando a igualdade do curso da história dessa nação Por isso te chamo amor São Salvador 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 Eta cidade que canta Eta cidade que dança Cidade que sobe ao som da maré Eta cidade de luz Cidade que me conduz Aos encantos sagrados e profanos por a fé São Salvador São Salvador Sou negro sem senhor Sou fruto de um amor De justiça e educação A liberdade Caminha nesta cidade Buscando a igualdade do berço da história desta nação Por isso te chamo amor, São Salvador 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 Eita cidade que canta, canta, canta Eita cidade que dança, dança, dança Cidade que sobe ao som da maré Cidade que me conduz São Salvador, sou meio que esse senhor Sou fruto de um amor, de justiça, educação A liberdade é minha nesta cidade Buscando a igualdade do berço da história desta nação Por isso te chamo amor, São Salvador Eita cidade que canta, Eita cidade que dança, Eita cidade que canta Eta Cidade